Tá ligado? Você que gosta da dancinha, hoje eu vou botar todo mundo pra dançar na ranqueada? E aí, galerinha do YouTube, aqui quem tá falando, e sejam bem-vindos para mais um videozão... Você é viado! No videozão de hoje, estaremos aqui jogando com ela. Tá olhando lá? Olha o meu trompete! Vamos jogar de AK Trombeta, AK-47 que você mata e o cara... Faz um passinho, é... Espero que você tenha colocado pelo menos uma música aí, né? Tomando o... Vamos botar os caras pra dançar, no final de turno ainda, eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa cara, se ela é boa, se ela é boa e aonde você vai encontrá-la pra poder usufruir dela, né? Vamos meter marcha e vamos ver, mano, porque essas armas exóticas são boas demais. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal e bora de game! Rapaziada, a nossa ideia agora aqui é humilhar, é bater, é fazer os caras sentirem a fúria jogando de trombetona, tá ligado? Então vamos ver se a gente consegue quebrar aqui e amassar. Lembrando que quem a gente mata, dança lá, ó. Tá dançando, não deu pra ver agora que tá na smoke. Olha lá, a dancinha, a dancinha. A dancinha, a dancinha! Vamos já fazer o seguinte aqui, ó. Vamos meter um rinchadão aqui pelo meio. A gente faz uma bang alça pros caras que vão comer fundo bem rápido já, quebrando os caras aqui do meio aqui, ó. Direito. Opa, esquerda. Dança, dança, dança pra mim! Ó, vai tomar no teu cu. Dança pra mim, dança! É isso que eu amo! Mano, que legal. Olha que legal. Vem comigo, vem. Uh! Eu esqueci que era a K47, mano. Maconheiro Buu! Só vai ter que ter mais, né? Vai ter que ter aquele repetéco. E eu acredito que a gente vai ganhar agora, deu um pôno. Os caras não mostraram, assim, uma certa dificuldade que nós precisávamos. Vai dançando, só a cabecinha, só a cabecinha. Ixi! Se fica assim de a torta, vai, viu? Vai morrer, vai dançar. Eu tô botando pra dançar, morreu de costas. Se foder... Foder, meu. O Mapozo, eu vou dizer pra você. O Mapozo legal, o Mapozo gostoso, né? É, ué. Vai, eu, 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 eu. Maconhado e drogado, moço de bebo, os caras. Eu tava fazendo uma vez varanda, mas nessa aqui a gente não matou nada, não deu tempo, né? Jogando, tipo, tiveram dois rounds, um a gente levou um e morreu pro alto, porque eu atirei numa bolha. Ah, mano. Ó, eu matei um cara, presta atenção no detalhe, escuta aqui. Eu matei um cara, mas tinha um cara na varanda invertida que tentou me matar. Antes dele me matar, deu tempo de eu matar um outro cara do time dele. Mas ele estava sendo atingido por disparos de um parceiro meu, que antes de conseguir matar ele, deu tempo de ele matar eu. Ou seja... É tudo culpa do cara do time. O que que eu fiz, desgraçado? O que que eu fiz se eu filho é de uma puta do caro... Mano, eu vou voltar com tudo aqui, mano. Tô dois, três. Essa partida aqui não tá fácil, não tá difícil, não tá nada. Essa partida aqui eu não botei ninguém pra dançar. Botei, mas nem vi. Não consegui curtir, tá ligado? Com os caras. Não. Curtiu os caras dançando? Não, eu acho que não tava ficando legal. Vocês entenderam, mano. Eu não entendi, mas tô compreendendo. Mano, esse cara aqui, pelo que eu entendi, dentro do B vai base alta. Eu vou passar água como se eu fosse o dono do universo, tá ligado? Já bagando uma no chão, já bota a mira, ó. Passou o Way aqui na esquerda. Ele acha que ninguém viu ele, mas não somos assim tão otários, ó lá. Vai dançar pra alguém lá na MF. Não quis dançar pra mim, vai dançar pra outro. Vendo a base deles. Eu vou matar uma granadinha aqui, ó. Ah, mano, que isso, velho. Aí não, aí não. Já fiquei com um de vida, já não gostei. Ah, não! Calma aí, calabreso. É, vamos pra próxima. Cara, mapa gostoso pra se dar tapa. Ai, que delícia. Aqui a subbase, mano. Mapa bom. Vamos ver se a gente consegue aqui quebrar também, porque às vezes não depende só do mapa e da arma. Depende de quem está segurando o mouse. E do f*** da paciência do adversário também, né? Podemos ver aqui, ó. Dança pra nós. Vamos botar pra dançar em um, dois, três e... Dança, gatinho. Dança. Ai, ai, como eu gosto da moral. Muito boa, mano. Isso é muito divertido, cara. E me perguntam por que que... Ah, que isso? Como que a granada travou? Me explique. Cadê a física, Garena? Cadê a física? Cara, eu não consigo matar ninguém aqui nessa posição. Vamos dar uma acalmada? Relaxar, respira, reseta. Eu vou botar e vou matar um. Um, dois, três e... Mata! Vai daqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Dança pra mim, dança pra mim. Que eu que mando aqui na parada. Eu vou matar esse time inteiro, rapaz. Caralho, cuzão. Eu vou buscar todo mundo. Eu vou buscar um por um. Eu vou mostrar que eu sou um... Um dançador. Não, o danseiro. Não, o domador de dançadores. Vamos encher essa sala rapidão. Rapaziada, aqui, ó. Puxa, sem caô, sem nada. Só manda uma bangzinha aqui, rápida. O cara não é direito. Deu meio, já voltei pra dançar. Porque era só ele meio, né? Aqui já morri. Vou dar o lado certo, aí. Ai, quase que eu boto nele também. O quê? Eu já sei o que eu vou fazer aqui, ó. Vou deixar a C4 aqui. Eu vou abrir o A dos caras como se não tivesse ninguém lá. Tipo, embora ela seja uma K, e a gente deveria olhar pra ela com uma K normal, pá. Não é a mesma confiança, não. Pelo menos pra mim não bateu essa confiança toda, sabe? Eu tô jogando com uma K. Vou tentar aqui passar taco. Nossa, é muito cega. O que me vai descer no ar e eu vou cortar a rotação? Vou cortar a rotação, mas eu vou cortar ruxando com os que desço. Batei dois, três. Ai, eu ia pro 4K, mano. Eu vou botar na cara já do primeiro. Vem, abre pra mim. Ai, ai. Ai, olha que bonitinhos que eles são. Todo mundo dançando. Olha ele aqui, galera. Olha ele aqui. O time passou a cal pra jogar A, galera. Não é que eu sou do contra o time, mas eu peguei um respawn muito gostoso pra jogar no fundo B. Geralmente é um respawn favorecido para mim fazer isso aqui, ó. Mas não abriu ainda. Ele quer abrir. Família, não consegui pegar ele de jeito. Tem um cara no bombe. Vou ter que pegar ele rápido porque o bombe quer me matar. Deixa eu tocar uma guitarra aqui, mano. A partir de onde desprecisamos. Solução. E ela não tá tendo a solução. Então só pra mim. Agora eu não vou errar, né? De novo. A gente vai passar aqui agora com expertise. A gente irá... Eu errei o passo. Ui, o pulo. Eita, entra. Pelo momento eu tiro com o cidadão aqui. O cidadão matou, recuou. Vou avançar. Depois fundo B. Mal tem. Dança pra mim. Dança pra mim. Os dois. Eu gosto que dança, 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 dança. Que o pai bota mesmo pra dançar. Dança, gatinho. Dança. Vou tentar bater de frente com os caras do fundo. Lembrando que a vantagem nesse mapa aqui, Sampa, é sempre de quem tá de GR quando você chega no fundo. Sempre consegue chegar antes de quem chega de BL. Então se você pegou o primeiro respawn, claro, né? Ou o segundo, no máximo, que é o que eu peguei agora. Vale muito a pena. Ah, mas que isso? Tem três caras de sniper ali fora. Os caras não jogam agressivos lá no outro time, sabe? Ó. O cara aqui agora... Vou botar nele. Bateu um sono agora. Eu tava mó pá, tá ligado? O Nara bateu um sono. Alguém sabe por que que acontece isso? É falta de remédio. Mano, vamos avançando aqui agora. Vou fazer agora a kill do jogo. A kill que vai definir o destino de todos da riqueada. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Piada, piada. Era só uma piada. Entendeu? Foi uma brincadeira. Não vai achar que eu vou pinar desse jeito. Aham. Sim. Agora, como a gente pinou naquele round, eu vou jogar esse round sério pra poder fazer um round sério. Now the world don't move to the beat of just one drone. Rapazinha-dia, eu gosto muito. Eu me divirto jogando com essas armas exóticas, né? Antes de mais nada, você deve estar se perguntando aonde que você encontra essa arma que você já olhou de todo lugar e você não achou até agora. Você tá aqui na página do Cross. Você vai correndo aqui no passo do soldado, tá? Nossa, mas tem passo. Tem gente que não sabe, mas tem passo no jogo. Você vai aqui em loja, tá? Clica na loja. Na hora que você clicar na loja aqui, vai ter uma loja com diversas coisas. Obviamente, você tem que ter as moedas que você faz com passo. Se não me engano, você completa o passo, você ganha lá várias moedas e você consegue resgatar qualquer uma dessas armas aqui permanente. Inclusive, a arma galinha, né? Lembra do vídeo da arma galinha? Não. E aqui está ela, a K47 Trompeta, meus queridos. Então, tem algumas outras armas aqui que talvez sejam bem legais também pra resgatar. K47 Dragon Severem, Spas, né? Slug. Aí vai de você o que você quer. Inclusive, Kill Marks, cara. Tem Kill Marks legais aqui pra você resgatar. Muita gente não conhecia. Vini também é curiosidade, né, meu querido? Você sabe que eu sou. Não pode falar que não. Muito obrigado pela sua presença. Só voltando pra avisar vocês que estaremos novamente com aquela frequência de vídeo monstruosa, tá? Nosso querido editor, um deles, que agora nós teremos dois aí, queimou, explodiu o PC do Toruki, mano! Mas está ele aqui de volta com vocês. E ó, você sabe o que fazer. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal e comenta também. E valeu! Meu nome é Ben Sola Vendo pastel de queijo 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 Vendo pastel de queijo